Primeiro, o Lobão tratava a gente como irmão, uma família, e como era com o Léo Jaime também, mas com o Lobão a gente virou como se fosse assim, cara, a gente ficava no quarto, todo mundo cheirando, não sei o quê, era papo, dava expor, o tempo todo não tinha esse negócio de artista e banda. Claro, tinha as entrevistas, tudo com o cara, mas assim, em geral a gente tinha um clima de banda. Era um clima de banda, por quê? Porque assim, a gente gravou o disco com o Sérgio Serra e com o Lobão na batera. E a gente testou várias bateras, assim, não tinha moral, tinha acabado de chegar. Então assim, o Bernardo quando me viu tocar, na mesma hora ele falou, é você. Porque ele falou assim, nenhum baixista introduzou tanto no primeiro momento. Num play ali, já viu que era você. É, porque a referência dele era o Antônio Pedro, que era da Blitz, e que era dos Mutantes, desse disco, tudo foi feito pelo sol também. Então o Antônio Pedro era casado certinho, baixa de bateria com o Lobão. E ele não tinha visto nenhum baixista ainda, tão junto com o Lobão, pô. O Lobão já começou a fazer as baterias, já tudo pose, o eleito, foi assim, começou a tocar porque já tinha passado essas músicas, umas duas ali. As outras a gente foi criando um repertório meio ali. Esquei uma banda mesmo, tocando junto, fazendo um rádio coletivo. Eu criei aqueles baixos na hora, cara.